Começou o Campeonato Brasileiro 2024 e eu já atualizei o PES 2021 com as últimas transferências e uniformes da temporada atual. Sim, pra quem tá caindo de paraquedas nesse vídeo, o PES 2021 é o último jogo de futebol onde é possível jogar uma Master Liga com o Brasileirão atualizado nos consoles Playstation 4 e Playstation 5. Isso porque o eFootball que foi lançado lá em 2022 não tem modos offline, não tem Master Liga, nem rumo a estrelato, nem nenhum modo offline que dá pra jogar um Brasileirão e o FIFA não tem as licenças do Campeonato Brasileiro. Então o último jogo que dá pra ser editado pra jogar um Brasileirão da temporada 2024 é o PES 2021. E apesar das grandes janelas de transferências aí do mercado europeu terem fechado no mês de março, a CBF abriu uma mini janela de transferências agora no mês de abril. É a janela de transferência dos estaduais, né? É quando terminou os estaduais, rolou uma janela de transferências até o início do Brasileirão. E rolou bastante transferência legal nessa janela. Então eu tive que atualizar o Option File com essas novas transferências. Então ao baixar esse novo Option File, além de ter todos os times atualizados das ligas europeias, você também vai ter todos os times do Campeonato Brasileiro 100% atualizados, tá? A atualização foi feita agora, no dia 19 de abril, tá muito novo, muito recente. Aí você vai me perguntar, será que tá atualizado mesmo? Pô, já tem o Felipe Anderson no Palmeiras? Tem. Já tem o Patrick no Santos? Tem. Ah, já tem o Edenilson no Grêmio? Tem. Já tem o Gabriel no Atlético Paranaense? Tem. Todas as transferências da Série A e da Série B que rolaram nessa última janela de transferências de abril já estão atualizadas no Option File pra você jogar o Campeonato Brasileiro, ou seja, Série A, Série B, com o seu time do coração 100% atualizado. Beleza, você já viu que o Option File tá bem atualizado, agora vocês querem saber como faz pra adquirir, certo? Beleza, tem duas formas de adquirir o seu Option File. Primeira forma, se tornando membro do canal, tá bom? Se você se tornar membro do canal, é só clicar aí no Seja Membro. Aí embaixo aí do vídeo deve ter um botãozinho aí escrito Seja Membro. Se virar membro do canal, tem duas modalidades de membro, só tem acesso ao Option File quem é membro na modalidade com o Option File, certo? Então você tem que assinar lá o membro com o Option File, tá? Membro com o Option File tem acesso ao tutorial de instalação, tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp e tem acesso a todas as atualizações de Option File que a gente disponibiliza, tá bom? Então basta virar membro, é R$7,99 por mês, tá? É pagamento recorrente todo mês, beleza? E você vai ter acesso aí a todas as atualizações. Segunda forma de adquirir, pelo link aí da descrição da Hotmart, tá bom? Pela Hotmart você também tem acesso ao tutorial de instalação, tem acesso ao contato do suporte, tá? Não é um grupo do WhatsApp igual os membros, mas tem acesso direto ao contato do suporte pra tirar qualquer eventual dúvida, né? Tutorial completo de instalação, ele ensina também como faz pra baixar pelo celular, ensina como é que faz pra baixar pelo computador, como é que faz pra instalar no PlayStation 4, no PlayStation 5, como é que faz pra pagar os dados de edição, enfim, tudo que você precisa saber pra instalar o Option File. Quando você adquirir pela Hotmart, você vai receber um arquivo com todos os links de todo esse conteúdo, tá? Tanto o link pra baixar quanto os tutoriais, beleza? Pela Hotmart dá pra pagar por Pix, coisa que não dá pra fazer nos membros, né? Também dá pra pagar no cartão de crédito, boleto, parcelado, híbrido, enfim, todas as formas de pagamento lá são aceitas. Ah, Luiz, mas eu queria atualizar o jogo, mas eu só tenho o PES 2020. Esse Option File serve no PES 2020? Não serve no PES 2020. Porém, eu tenho uma parceria com o D2Plays, e no link na descrição desse vídeo também vai ter um link lá pra você adquirir o Option File atualizado do PES 2020, que também tá bem legal, bem atualizado. Ah, mas eu queria atualizar o PES 2021, mas eu não tenho o jogo original, ou eu não tenho o jogo completo e... Ou eu simplesmente não tenho o jogo e a Konami não vende mais o jogo na PSN. Como é que eu faço pra comprar? Tem como comprar o PES 2021? Tem como comprar o PES 2021. Também na descrição desse vídeo vai ter o link pra você adquirir o jogo, tá bom? Se você quiser adquirir o jogo também é pela Hotmart, super confiável, tem garantia, tudo certinho. Compre o PES 2021 e depois... Mas o PES 2021, se você comprar, ele não vem atualizado. Você precisa comprar o PES 2021, depois comprar a atualização, beleza? Ah, Luiz, mas eu já instalei seu Option File de março, lá que você lançou, da última janela de transferências. Como é que eu faço pra instalar isso aí? Você precisa apagar o Option File antigo, tá bom? Não dá pra instalar por cima. Você vai apagar o Option File antigo e vai instalar esse por cima. Qual que é a diferença desse pro último de março? A única diferença é que o Campeonato Brasileiro está 100% atualizado agora com a última janela de transferências. O resto é tudo igual, tá bom? Então se você já tem o Option File antigo de março, você avalia se vale a pena você apagar o antigo pra instalar esse novo, tá bom? Ou se você fez as transferências manualmente, enfim. Aí fica o seu critério, tá bom? Mas é a mesma coisa. A única coisa que muda do anterior de março é que agora tem o Campeonato Brasileiro 100% atualizado, tá bom? E você vai precisar apagar o antigo pra instalar esse novo. Ah, Luiz, mas eu comprei esse último lá na Hotmart. Eu tenho acesso ao novo? Se você comprou o Option File de março, a partir do dia 15 de março até hoje, eu deixei disponível exclusivamente pra quem comprou a partir do dia 15 de março, tá? Essa nova atualização lá na Hotmart. Como é que você vai fazer pra acessar? Você vai lá na Hotmart com o e-mail que você fez a compra, você vai acessar a sua compra e você vai baixar novamente o conteúdo, tá bom? Aí já vai estar com o conteúdo atualizado. Aí você apaga o Option File antigo e instala o novo. Lembrando que isso é exclusivo pra quem comprou o Option File a partir do dia 15 de março. Se você não comprou o Option File ou se você comprou o Option File anteriormente ao dia 15 de março, aí você precisa realizar uma nova compra pra ter acesso aos conteúdos. Lembrando que o Option File não é só campeonato brasileiro, galera. Ele está com o campeonato brasileiro 100% atualizado, mas tem todo o conteúdo dos Option Files anteriores, tá? Todas as ligas europeias atualizadas, liga árabe, seleções, tudo certinho como sempre foi aqui no canal, tá bom? Isso aqui é uma atualização do nosso último Option File de março. Beleza? Bom, galera, então é isso, tá? Option File mais que atualizado, mais que 100% atualizado, pra quem quer jogar um campeonato brasileiro 100% atualizado, pra quem quer jogar uma liga europeia, uma Premier League, uma Bundesliga, uma liga espanhola, tem tudo disponível nesse novo Option File aí pra vocês, beleza? Então, ou vire membro do canal, ou adquire pela Hotmart, se você adquiriu nos últimos aí 30 dias, aí você consegue baixar essa atualização gratuitamente lá pela Hotmart também, é só acessar a sua compra pra lá. Se você não tiver mais acesso à sua conta da Hotmart, daí eu sinto muito, amigo. Aí eu não posso fazer milagre por você também. Aí você vai ter que comprar novamente, beleza? Mas se você tem acesso à sua conta lá da Hotmart, é só você acessar a sua compra por lá e baixar o Option File novamente. Se você é membro, vai lá na aba Comunidade do canal, que lá vai ter as instruções pra você baixar também, tá bom? Beleza? É isso, galera. Espero que tenham gostado do conteúdo. Não saia desse vídeo sem deixar o like, não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, não saia desse vídeo sem deixar um comentário. E é isso. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu. Tchau.